Tarepata Conhece a estrada, da lepata meu cavalo, nos braços da minha amada, na semana que passou, duzentos bichos dormei, dei um jeito no galpão, o alambrado consertei, percorri toda a invernada, atrás das vacas com cria, voltei louco de saudade, dos beijos desta agoria, voltei louco de saudade, dos beijos desta agoria. E lá vou eu, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, e lá vou eu, da lepata pros braços da minha amada, e lá vou eu, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, E lá vou eu, da lepata pros braços da minha amada, Da lepata meu cavalo, tu já conhece a estrada, da lepata meu cavalo, nos braços da minha amada, Da lepata meu cavalo, nos braços da minha amada, depois de domar os cavalos, e repontar a boiada, me tosquear muitas ovelhas, na lida com a perronada, patrão me deu uma folga, E lá vou eu, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata pros braços da minha amada, Da lepata meu cavalo, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata pros braços da minha amada, Da lepata meu cavalo, tu já conhece a estrada, da lepata meu cavalo, nos braços da minha amada, Da lepata meu cavalo, quem lida duro na vida, também sente a solidão, quando está longe da China, não aguenta o coração, com ela vou me casar, Morar num rancho sem luxo, ela também tem saudade, dos beijos deste gaúcho, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, E lá vou eu, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata pros braços da minha amada, E lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata meu cavalo pela estrada, e lá vou eu, da lepata meu cavalo, 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 e lá vou eu